Pedro Moreira, boa tarde. Esta é uma das tantas visões mais especiais de todos estes anos, porque vamos falar de um jogo que finalmente vai ser transmitido na RTP1, em direto do Algarve, no Arena de Portimão, frente ao Sporting. É por tudo isto que vocês lutaram tantos anos. É um grande dia que amanhã vai chegar. Sim, boa tarde a todos os ouvidos de Álvaro FM. Sim, isto é o culminar destes anos de todo o trabalho, graças aos nossos padecedores, ao nosso ex-chegador. Isto é recolher os frutos daquilo que andamos a apontar tantos anos. Eles merecem mais que tudo, receber o campeão europeu aqui nesta nossa cidade. Sabemos que vai ser um grande jogo de futebol, mas não podemos criar ansiedade. Temos que acarar o Sporting como uma equipa bastante difícil. Mas também acreditar, acreditar que é possível. O Portugueses já provou que nada é impossível. E pode-se ver isso na esta caminhada da segunda para a primeira. Quando pareceu possível, o Portugueses falhou. Quando pareceu impossível, o Portugueses continuou a acreditar e conseguiu. Por isso, acredito que amanhã será um grande jogo futsal. Acredito que o Portugueses melhorou bastante desde o primeiro jogo com o Sporting. Também a jogar contra equipas como o Sporting é que se cresce. Sporting, o Benfica e os contra os melhores. Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil. Sabemos que temos que ser 40 minutos competitivos. Qualquer segundo é prejudicial para nós. Mas vamos acarar este jogo com bastante tranquilidade. Mas com bastante compromisso, bastante foco. Sabendo que temos que estar os 40 minutos com a mesma intensidade, a mesma concentração. Se não a qualidade do Sporting, a qualquer minuto, ao mínimo, vamos ser penalizados. Porque o Sporting não precisa de apresentações. Grande equipa, grande treinador. Mas jogamos em Portimão. Temos o sexto jogador. Estamos motivados. Há quatro jogos que não perdemos. E enquanto a gente puder dar cabo da estratégia do Sporting amanhã, vamos trabalhar para isso com todo o afinco. A equipa vem de quatro vitórias seguidas em casa, com muitos golos marcados. De facto, 28 golos marcados em quatro jogos em casa. De facto, quatro vitórias de grande relevo. Vitórias com bola. Vitórias com domínio do jogo. Vitórias com mais pressão. Vitórias com mais ataques, mais remates, mais oportunidades. Um Portimonense que assume os jogos. Amanhã não vale a pena desvendar nada, mas acreditas que será o mesmo fio de jogo, o mesmo Portimonense, a enfrentar o Sporting? Claro que sim. O Portimonense, de tanto campo, são cinco para cinco. O Portimonense é uma equipa de Primeira Liga. Sabemos que Sporting é Sporting. Mas o Portimonense está na Primeira Liga e quer cá ficar e joga na sua casa. Não tem que ter medo de ninguém. Se perder, tem que morrer dentro de campo. Os meus jogadores amanhã têm que dignificar aquela blusa que veste, esta cidade e aquelas pessoas que vão lá estar. Não vamos jogar com medo do Sporting. Vamos jogar, sim, para tentar fazer história, para tentar orgulhar quem lá está. Sabemos que vai ser difícil. Vamos estar contra uma equipa que é das melhores equipas, não é melhor, em bolas de paradas do mundo. Por isso vai ser mais um bom jogo para testar também as nossas capacidades defensivas. Se calhar até agora o Sporting foi a única equipa que conseguiu ultrapassar as nossas barreiras nas bolas de paradas. Por isso amanhã vai ser um bom teste para ver se passado uma volta melhoramos nesse aspecto. O Portimonense é uma equipa que tem vindo a melhorar na organização defensiva bastante. e ver se os golos do início do campeonato até agora é uma equipa que não sofre tantos golos. Mas amanhã vai ser um jogo bastante complicado nesse aspecto. Cada bola parada do Sporting dá sempre finalização. Por isso o Portimonense tem que estar bastante preparado, os jogadores bastante focados. Por isso espero estar ao nível do Sporting nesse aspecto amanhã. Finalmente, Pedro, jogar no Arena com milhares de pessoas a assistir. Como é que está a decorrer a venda de bilhetes? E que palavra para o público que amanhã vai enfrentar um jogo único? As pessoas têm que ter noção que isto está a ser feito de história. Isto é a primeira vez desde que há Futsal que há um Portimonense Sporting oficial num pavilhão Arena, Canal 1. Isto é tudo novo. Isto é tudo novo. graças a muita gente, graças a que conseguiram e tornaram possível. Mas isto é aproveitar este sonho, é aproveitar este momento. Por isso espero que as pessoas amanhã assistam este jogo no pavilhão, vivam este momento histórico e apoiem. Apoiem o clube da sua cidade porque estes miúdos merecem, estes miúdos têm trabalhado como ninguém. E acredito que o Sporting sente isso, que o Portimonense, na sua casa, é muito forte. E jogar no Arena, claro que é motivo de orgulho, porque é o nosso maior pavilhão. A Câmara se deu onde este pavilhão, grato à Câmara por isso. Mas por isso mesmo, temos que dignificar quem nos ajuda, neste caso a Câmara, os nossos adeptos, o nosso clube, e temos que dar tudo dentro de campo. Por isso espero que amanhã, com o ambiente de fora de campo, motivo os meus jogadores dentro de campo para que a gente tenha forças e qualidade para tentar jogar ao nível do Sporting, que vai ser bastante difícil, mas não é possível. Por isso amanhã, acredito que dentro e fora de campo, o Portimonense vai tentar tornar a equipa do Sporting um jogo bastante difícil e espero que o Sporting sinta um bocado daquilo que as outras equipas têm sentido, que é a pressão do seu jogador. E isso cria alguma tranquilidade nos seus jogadores e motiva os nossos jogadores.